Música Música Vamos ver amor Música 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 Black! 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 Até morrer assim! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ah! Vem aqui! Lati! Vem aqui! Nooo! Não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3 3 5 6 7 7 7 8 7 8 8 8 O que é isso? 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 O que é isso?